Aia, aia, DJ Ruibu tá hoje, DJ Ruibu tá aí São Paulo, capital das notas, de olé vou cortar de melhota Sentindo as convidas cobotas, tô sentindo as vão aceitar Adrena que a gente não falta, naiva mas não sabe se vota Tá comigo tranquilo, meu sogra, nem precisa de se preocupar A firma crescendo a mil, de São Paulo pra todo o Brasil DJ Ruibu pegou, produziu, foi assim que o calor se explodiu Somando sempre pelo certo, correndo atadinho o progresso Lá na frente se der tudo certo, nós bota de nada e pode resgatar Recalco, eu tô mandando troco, no asfalto eu tô metendo louco Nós saímos que nem um pipoca, é muito combustível pra nos alcançar São Paulo, capital das notas, de olé vou cortar de melhota Sentindo as convidas cobotas, tô sentindo as vão aceitar Adrena que a gente não falta, naiva mas não sabe se vota Tá comigo tranquilo, meu sogra, nem precisa de se preocupar A firma crescendo a mil, de São Paulo pra todo o Brasil DJ Ruibu pegou, produziu, foi assim que o calor se explodiu Somando sempre pelo certo, correndo atadinho o progresso Lá na frente se der tudo certo, nós bota de nada e pode resgatar Recalco, eu tô mandando troco, no asfalto eu tô metendo louco Nós saímos que nem um pipoca, é muito combustível pra nos alcançar São Paulo, capital das notas, de olé vou cortar de melhota Sentindo as convidas cobotas, tô sentindo as vão aceitar Adrena que a gente não falta, naiva mas não sabe se vota Tá comigo tranquilo, meu sogra, nem precisa de se preocupar A firma crescendo a mil, de São Paulo pra todo o Brasil DJ Ruibu pegou, produziu, foi assim que o calor se explodiu Somando sempre pelo certo, correndo atadinho o progresso Lá na frente se der tudo certo, nós bota de nada e pode resgatar Tá recalco, eu tô mandando troco, no asfalto eu tô metendo louco Nós saímos que nem um pipoca, é muito combustível pra nos alcançar DJ Ruibu, El Fenômeno, o terror dos modinhas